Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero muito, muito que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Hoje de amanhã é fresquinho, choveu um pouquinho, mas a gente está querendo abrir aquele solzinho, que na verdade vira um salão depois, porque aqui é assim, abre um solzinho e chove. Gente, muito obrigada a todos vocês que chegaram aqui no canal nos últimos dias e muito obrigada a você que já está comigo há um tempo, tá bom? No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui uma limpeza aqui no sítio, vou mostrar também que eu fiz uma nova arrumação lá no meu orquidário, fiz um cantinho novo de gravação de vídeos aqui, estou tentando montar um cenário aqui para gravação de vídeo, um cenário bacana. Atrás de mim aqui estão os meus bebês, cacto parafuso, né? Em desenvolvimento completo, total, completo não, total. E eu quero mostrar também umas coisas lindas, lindas, lindas que apareceram por aqui, de flores, coisas lindas mesmo, que brotaram aqui. E também no finalzinho vai ter receitinha, tá bom? Vou mostrar o local onde eu botei meus filodendros, as minhas begônias. Me acompanhe aí em mais um vídeo, tá bom? Não esquece que o seu like e o seu comentário é super importante para o desenvolvimento do canal, tá ok? Então bora lá para o vídeo de hoje. Tchau, tchau, tchau. Vocês viram aí, né? No comecinho do vídeo que eu coloquei mais orquídeas aqui, agora está ficando bem completinho, ó. Tá ficando bem preenchido o espaço. Trouxe orquídeas da árvore para cá, deixei lá também, trouxe umas mudas para cá, porque, por exemplo, dessa roxinha, tinham três lá e eu trouxe uma para cá. Ó. Agora é bem cedinho aqui, o solzinho está começando a sair, mas o tempo está meio estranho. Trouxe para cá também, ó, coloquei aqui nesse tronco. Aquelas... Aquelas... Aquelas vandas que estavam lá na pontinha, que estavam no vazinho, eu tirei do vaso, porque essa aqui, ó, não fica em vaso e está mais bonita. Então eu resolvi tirar essa também para ver se ela desenvolve melhor, né? E eu acho que ela vai bem aqui. As flores continuam. Está terminando a sua floração. Mostrei para vocês da outra vez, né? Aí ficou esse canto organizadinho. Por que que eu estou organizando esse canto? Primeiro porque eu quero que fique bonitinho, né? E também, gente, porque eu pretendo, eu fiz uma bancada aqui, eu não, meu marido, né, Claudinho? Vocês viram quando ele fez essa bancada? Ó, eu coloquei para cá, porque eu estou pretendendo usar essa bancada aqui, não para colocar plantas em cima, mas sim para usar ela como bancada de apoio de vídeo, quando eu for gravar vídeo para vocês, para usar o fundo lá das orquídeas como cenário. Aí esse canto de cá, eu quero terminar ele, vou botar outra madeira aqui, vou botar mais uma madeira aqui, ó. Eu pretendo nesse canto aqui, colocar os meus platicériums. Eu acho que eu vou fazer isso. Ou as begônias, eu ainda não tenho certeza do que eu vou fazer. Se eu vou colocar aqui os platicériums, ou as begônias. Vou botar a madeira para estender esse sombrite, né? Vou precisar colocar mais um pedaço aqui, eu tenho. Vou colocar mais um pedaço aqui para... Porque vem um sol de trás, por trás vem um sol e queima, né? Fica muito quente. E esse sombrite, ele filtra esse sol. Vou tirar umas folhas secas dessa palmeira, ó. Que está aqui embaixo, que também ajuda bastante, é da sombra. E depois, se eu precisar aumentar a parte das orquídeas, aí eu tenho esse lado de cá, ó. Que eu posso aumentar ela para cá, tá vendo? Se eu precisar aumentar, eu aumento ela para esse lado de cá. É isso que eu estou pretendendo. Até agora, né? Porque as ideias mudam. Não sei, foi o que eu pensei. Também pensei, da mesma forma, pensei, de repente, também fazer o painel ali. Para colocar as epícias. Pode ser também que elas vão para lá, não sei. Aqui o vasinho, como é que fica cheio, ó. As florzinhas amarelas que ficam caindo. Fica cheio. Ó, tem essa epícia aqui. Essa aqui é da folha verde. E com a florzinha rosa. A florzinha está no final. Aí tem essa outra aqui, ó. Que também tem a florzinha rosa, só que a folha é de outra cor. Ó, a folha já não é verde. E não sei o que eu faço. Se eu faço o painel de epícia. Ou se eu faço o painel com... Aumentar ali para botar mais orquídea. Ainda tem uma duvidazinha ainda pairando aqui. Porque a gente vai mexendo, vai vendo a melhor opção, né? Hoje cedo deu uma chuvinha aqui. Vou aproveitar hoje o dia aqui. Hoje está todo mundo em casa aqui. Porque aproveitar eles aqui que a gente amanhã vai viajar, né? Para... Para a Rael do Cabo. Para o aniversário de Isabelle, né? Da minha filha. Como eu comentei com vocês. Aí vou aproveitar para dar uma limpeza aqui geral. Claudinho vai aproveitar para cortar a grama. E aproveita todo mundo aqui para ajudar a rastelar esse monte de grama, né? Que vai ter grama para rastelar, hein? Vai ter muita coisa para rastelar. O de hoje está gostoso. Está gostosinho por aqui. As begones continuam aqui porque não sei o painel que elas vão. Não sei indo o lugar, né? Na verdade. Mas está tudo ok. Eu vou mostrar a vocês lá onde eu coloquei os filodendros. Como que eles ficaram. Esse cantinho aqui é um cantinho muito fresco. Porque tem todas essas árvores aqui. As begônias aqui se deram super bem, gente. Super bem. Eu até cogito fazer o painel aqui das begônias. Porque elas gostaram demais desse lugar. Como elas gostaram bastante daqui, eu não sei ainda. Mas vamos ver. Aí os filodendros, eu coloquei os vasos nesse cantinho aqui, ó. Porque aqui é bem fresco. Ó. Coloquei os filodendros aqui. Ó. Tem uns aqui. Eles estão um pouquinho escondidinhos aqui, né? Mas eles precisam de ficar no lugar fresco para se recuperarem. De... Do replantio, né? Aí outros vieram para cá. Ó. E o tempinho está ótimo. Aqui atrás, mais begônia, ó. Nossa, que maravilhosa. O solange me deu. Nossa, que também. Essa listata está enorme, ó. Está linda. Preciso fazer mudas dela. Essa está bem grande. Está pedindo outro vaso. Olha como que elas cresceram aqui, gente. Gostaram demais. Demais. Fruta-pão. Tem para todo lado. Cai o dia inteiro. E aqui também, essa árvore, gente, de fruta-pão. Ela é muito boa para sombra. Mas eu vou te contar, hein. Todo o dia isso aqui é enche de folhas. Todo o dia isso aqui é enche de folhas, gente. Mas é muita folha. Muita folha. E as folhas delas são enormes. Nossa senhora. Dá um trabalhão danado. Eu hoje quero mostrar para vocês uma receitinha no final do vídeo. Que eu gravei com a Isabelle. E agora eu vou lá mostrar uma flor linda, 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 linda para vocês que abriu aqui. Nossa, coisa linda de verdade. Vamos lá ver comigo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Esses cactos aqui. Eles sempre estão dando flores, né. Aí esses aqui estavam... Esse aqui com esse, quando deu flor e abriu, eu vi. Porque às vezes abre flor e eu não consigo ver ela fechando porque é rapidinho, né. Mas aí eu tive atenção e consegui ver esse daqui com esse daqui e eu polenizei. Eu vim aqui com palitinho, tirei pólen desse, joguei para esse. Um é branco e o outro é rosa. Me parece... Aí as flores murcharam, ó. Já tem uma semana já. Isso aqui ainda não caiu. Se isso aqui não cair, é porque deu certo a polenização. Aí vai dar sementes. Aí se der, eu vou jogar por aqui. E quem sabe nasce um novo, né, misturadinho. Vamos aguardar. Tô vigiando ele. Mas tá bem gordinho, ó. Tá vendo? Eu acho que deu certo a polenização. Esse daqui, ele deu flor, ó. Já caiu aqui, duas flores. Mas teve uma flor aqui, que ela deu, ficou aqui. Tava uma bola tona aqui. Aí algum inseto, não fui eu, foi algum inseto polenizou essa flor. Porque a bolotinha, ó, que tava agarrada nele aqui, caiu. E quando caiu, abriu, tá cheio de semente. Então alguém polenizou aqui. E eu vou fazer o quê? Eu vou jogar essa semente aqui mesmo. Vou jogar essa semente por aqui mesmo. E vamos ver se eles vão brotar, né? Tomara que brotem. Tem bastante semente. Ó, gente, dá muita semente. Tomara que brotem, né? Às vezes, quem sabe, eu tenho essa sorte. De eles brotarem. Esse aqui já foi diferente. Esse aqui é pequenininho, ó. E deu mudinha do lado. Esse ali, o grandão, não deu mudinha do lado, não. Deu flor. E deu... Sementinha, porque foi polenizada por alguém. Por algum bichinho. Agora vamos aguardar aqui pra ver se essas sementes vão germinar. Espero que germinem. Vamos aguardando, né? Tá tudo bonitinho. Essas mudinhas aqui estão crescendo, vem. Não vou tirar por enquanto, não. Vou esperar eles crescerem mais. Mas aí depois eu tiro. Fico cheio de filhotinho. Mas eu não vou tirar esses filhotinhos. Teve uma amiga aqui em casa. Ela falou assim, Alessandra, tira esses filhotinhos e faz vários vazinhos. Eu não quero tirar, não. Eu quero deixar aqui mesmo. Porque eu acho que fica bonito. Vai ficar uma colônia, né? Fica bonito desse jeito. Outro, gente, que está com flor. Deixa eu mostrar pra vocês que coisa mais linda. Olha. Olha aqui. O buquê de flores, ó. Que deu. Que floração linda ela. Ah, muito bonitinha, né? As suculentas e os cactos dão flores tão lindas. E esse aqui, ó. É um cenésio também, ó. Esse aqui também está com haste floral. Ainda não abriu, não. Mas olha que gracinha. Nem sei que cor é. Não sei se é amarelinha, não sei se é branquinha. Aguardando pra ver, né? Tem mais aqui. Esse aqui também. Haste floral. Mas ele está tão magrelinho. Ó. Está vendo? Muito bonitinho. E esse cacto, seu forbe aqui, tortilhes. Ela gostou muito do replantio, ó. Está vindo brotação nova, está vendo? No topo. Aqui também está saindo brotação nova. Vai ser um novo bracinho aqui, ó. Mas lá pra frente, bem lá pra frente. Quando ela estiver bem grandona, com bastante bracinhos. Eu vou tirando os bracinhos pra fazer muda. Agora, um que cresceu muito foi esse o forbe aqui. Esse aqui cresceu muito. Muito, muito, muito. Depois eu vou tirar também os bracinhos pra ir fazendo mudas dele. Olha aqui aquele cristata, gente. Também cresceu já. Desde o dia que eu plantei, ó. Ele cresceu aqui bem. Ó. Está vendo? Ó. Já está até dando pra ver mais, né? As mudinhas que eu fiz estão aqui. E esse tortilhes aqui menor, ó. Também está saindo brotação nova. Ah, agora o que eu estou vendo aqui? Esse o forbe aqui também, ó. Vai dar flor. Estou vendo agora aqui também. Muito lindo. Esse aqui dá umas florzinhas amarelas tão bonitinhas. Lindo, 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 lindo. Uma gracinha. Esse aqui, ó. Dando um monte de bracinhos. Adoro as eforgas, gente. Essa cristata aqui, pra quem não viu ainda. De quando eu plantei. Esse aqui que está todo cristata, ó. É desse aqui, ó. Está vendo? É desse aqui. Que cristatou bem. Só que isso aqui está nascendo matinho. E as espinhas, pra tirar os do meio, está ruim. Vou ter que arrumar uma pinça. Pra ir tirando. Ai, ai. Aqui está dando muda também do lado, ó. Essa gávea aqui. Está saindo muda do lado. Essa aqui já está abrindo. Ah, essa gávea aqui também está com flor. Essa gávea nossa aqui é uma aloe. Também está com flor, ó. Bonitinha, né? Vou passando. Todo dia eu venho olhar. Todo dia eu venho olhar. Diz que essa aqui dá uma flor muito bonita. Tomara que não demore. Essa aqui eu acho que melou, hein? Nossa. Essa aqui também, ó. Ó. Tirar essas folhas. Venho aqui dar uma limpeza. Essa aqui eu acho que vai sair a muda aqui, ó. Várias mudinhas. Essa aqui queimou. Queimou do sol. Eu troquei até ela de lugar. Porque ela estava em um lugar lá que pegava mais sol. Bonitinha, né? Olha só o sol matando tudo. Agora, olha aqui. Eu acho isso aqui tão lindo, né? Tão simples. Mas é tão linda. Muito bonitinha. Tá aí. Desse jeitinho. Ó. Soltei um pouquinho as feras. Soltei, ó. Deixei eles andarem um pouquinho hoje. Tá tranquilo aqui. Comendo mato. Comendo mato. Toda vez que eu solto ele vem comer mato. Né, Pastel? É Pastel. Tiana? Tiana? Foi pra rua já, ó. Correu pra rua. Tiana? Tiana? Vem. Vem, crianças. Vem, crianças. Ai! Me derruba, Pastel. Ó, Pastel. Tiana, a Claudinha tá ali, ó. Cuidando das rosinhas. Plantando aquela mini rosinha. Soltamos as criançadas um pouquinho. Tudo cansado, né? Porque estão desacostumados de correr, de andar, né? Olha, hein? Ó. Tiana, Pastel e Coco. Ai, gente! Ai, nossa! Pastel deu-lhe uma pancada. Pulou em cima de Coco. Tudo cansado. O quê? Tudo cansado, gente! Tão todo mundo limpando aqui a corta-grama. Agora a gente tá limpando aqui. Cadê minhas crianças, gente? Cadê minhas crianças? Você é muito ciumento, Coco. Ai, ai, ai. Hum? Não, porque ali eu passo com a mangueira, vai arrastar. Joga lá no pé de Amora. Tudo, né? Tem mais? Ah, bonitona. A Isabela hoje decidiu ajudar. Não pede o coqueiro ali, a tapinha. Ah, joga no pé de azaleia. Pede azaleia ali, ó. Ah lá, aquela azaleia lá de cima. Joga lá, ó. É que as gramas eu tô colocando nos pés das frutíferas. Porque com esse calorão mantém a umidade, né? A gente rega e mantém a umidade. Já coloquei aqui no pé de Amora, ó. Ó. Tá com florazinha. Tá com frutinho já também. Ali eu também já coloquei. Bora colocar naquelas lá. A Cláudia tava dando uma limpezinha aqui nas roseiras. Plantou aquela mini roseira. Pra pegar esse carrinho pra quê? Já acabou. Tá carregar isso aqui? Não, meu pai que pediu. A mini roseira a gente plantou aqui, ó. Porque quando ela... Vou amarrar ela depois aqui no coqueiro pra ela ir subindo. Aquela roseira trepadeira. Vou ter aqui. E aqui também, ó. Eu já enchi. Tomei aqui, ó. O pé da zaleia aqui, ó. Da grama. Dando uma organizadinha. Eu falei que ele tinha machucado ali na cerca. Tá machucado velho. Tá inflamado o cerco já. Aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aí. Ó. Aqui eu coloquei... Os crótons. Eu coloquei pra cá os vasos, ó. Dos crótons. Ó. Esse aqui tá bem grandão, ó. Coloquei os vasos pra cá. Botei bem aqui na beira dessa cerca. Junto com as... É... Ih, esqueci o nome da danada agora. Tá vindo um botãozinho. Essa aqui já até deu flor, ó. Já caiu no chão. Mas tá vindo mais. Ó. E aqui também mais. Ainda falta limpar, terminar de limpar essa área aqui. Essa parte aqui ainda não foi limpa. A gente terminou o lado de lá. Falta limpar o lado de cá. Família toda reunida. Trabalhando. Organizando. Isso é muito bom, né? Um ajudando o outro. Agora, deixa eu continuar aqui. Hoje a receitinha vai ser de macarronese. Uma das coisas que o Isabelle mais gosta de comer. Aqui tem... Cenoura ralada. Tem presunto. Tem... Tem salsinha e cebolinha. Tem milho. Ervilha fresca. Presunto picadinho. Azeitona. Cebola raladinha. Só um pedacinho. Requeijão. Páprica. Isabelle gosta de botar páprica em tudo. Chimichurri. Maionese. E é isso. Agora... Aqui a gente vai... A gente sempre mistura primeiro a parte do creme. E dá uma temperadinha no creme. Bota aí um copinho de requeijão. Bota aí maionese. Se você gostar de bem... Aquela salada bem molhada, coloca mais maionese, tá? Se você gostar mais do que o gostinho, fique mais apurada a maionese. Aqui nós colocamos umas quatro... Cinco colheres de maionese. Para essa quantidade. Tem um pacote de macarrão aí. Seis colheres de maionese. Isabelle botando mais, né? Porque Isabelle se deixar comer um pó de maionese puro. Vamos temperar esse cremezinho com um pouco de páprica. Essa páprica aqui é defumada. Eu não uso páprica picante, que o Isabelle não gosta de páprica picante. E um pouquinho de chimichurri. Se botar também... É... Orégano fica bom. Eu particularmente gosto. Acho que fica bom, né? Você pode colocar também um pouquinho de manjericão fresco picadinho. Eu nem pensei. Poderia ter colocado. Aí o creme já está temperadinho. Joga por cima do macarrão. Eu usei esse macarrãozinho colorido. Mas você pode usar o macarrão que você quiser. Tá? Eu gosto de misturar o creme primeiro no macarrão. E depois colocar as outras coisas. Mas Isabelle não. Ela quis botar tudo junto. E para misturar de uma vez só. Ela falou, é um trabalho só. Misturar tudo junto. Não precisa misturar duas vezes. Bota um pouco de azeite. Eu adoro azeite. Isabelle não gosta. Eu falei, bota mais. Bota mais. E mistura isso aí. Tá vendo? Por que eu gosto de misturar o creme primeiro? Porque fica mais pesado para misturar com o restante dos ingredientes. Mas já está aí. Tudo misturadinho. Rápido demais, né, gente? O único trabalho que tem aí é cortar as coisas. Mas você deixando tudo separadinho facilita muito. E fica tudo muito mais rápido. Gente, está pronto. Está pronto. Tem gente que bota frango desfiado. Às vezes eu coloco. Dessa vez eu não coloquei, não. Já foi o presunto. Eu acho que o presunto não ia combinar com o frango desfiado. Pelo menos eu acho que não. E está aí. A saladinha finalizando com a azeitona. Porque a Isabelle, se deixar, come a azeitona no vidro. Para na frente da televisão com o vidro de azeitona e come. Gosta muito. Ficou até bonitinha, né? A azeitona para chuchu. Mas ficou bonitinha a saladinha dela. E agora é só comer, né? Se deliciar com isso aí. Fala para mim se vocês gostam de macarronese. Aqui nós amamos macarronese. Mas a Isabelle ama mais do que todo mundo. Bora para os beijinhos de hoje. Bora lá para os beijinhos de hoje. Maria Nazaré, de Câmara de Cachoeira de Macacu. Neiva Machado, de Vilmão, Rio Grande do Sul. Vilma Maria, de São Paulo, capital. A Creuza Rocha, ela é da Pavuna, no Rio de Janeiro. A Solidade Santos, ela é de Campo Alegre, Alagoas. Sandra Marcos, Sandra de Padre Marcos, no Piauí. Sely Proença, é Sely Proença Criative, o YouTube dela. Ela é de Sorocaba. Clara, ela é de Maripá, no Paraná. Vitória Saluxano, de Januária, Minas Gerais. Eliane Pereira, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Marta Barbosa, de São Luís, no Maranhão. Elka Rodrigues, ela é de São Pedro da Aldeia. A Sônia Silvério, a Sônia é de Bernadinho, do Campo, interior de São Paulo. Miriam Andrade, do Galo Branco, em São Gonçalo. Marta Maximiano, de Sorocaba, São Paulo. A Odisseia Guiardimagé. Maria Cristina, de Taubaté, São Paulo. Genilda Alves, de Belfor Roxo. Genilda Batista, de Cacau, Rondônia. A Lídia, do Espírito Santo. A Rosimeire, de Maringá, no Paraná. Ivete Ribas, de Niterói, Rio de Janeiro. Vera Teodoro, de Tambaú, São Paulo. Marilene, de Tribobó, em São Gonçalo. Márcia Trigo, ela é do Rio de Janeiro. Jane, Janela. Janela Siveira. Ela é de... Biguaçu, Santa Catarina. Neide Muniz, Jumburanas, na Bahia. A Leontina Pereira. Leontina é de... O Conjunto Habitacional de Jová Rural, em Jassanã, em São Paulo. A Deise. Deise. De... De... Da Taquara, no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá. Sebastião Pereira, de São Luís, no Maranhão. Mary Pontes, ela é de Imbu das Artes, São Paulo. Leila Gonçalves, ela é de Itaguaí, Rio de Janeiro. A Dona Maria, que é do canal Dona Maria Plantas. Ela é de Lontras, em Santa Catarina. A Betânia Belarmina, ela é de Xingu, Félix do Xingu, no Pará. E, para finalizar, Dora Pérez. A Dora Pérez, ela é da Espanha. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. E, para finalizar, Dora Pérez. E, para finalizar, Dora Pérez.